Oi galera, hoje vamos jogar no jogo da porquinha Oxi, do lado do chico de joelho Tô ouvindo essa churrina É, já sabe o que é Eu consegui levar para os amigos Júlia aqui Então, o jeito é Vem, meu bebê entra comigo Vai dar um baile Um bebê ou não? Olha, o grupo é feito em São Paulo De São Paulo? Eu adianto São Paulo Vamos ver aqui Eu tô sumindo Eu vou fazer meu bodinho Eu vou participar de uma série de bruxa Recentemente eu vou participar e tal Olha, vamos ver aqui uma Loli Temos aqui uma Kony Chan Temos aqui um cara todo tatuado Número B2 Temos um noob E um noob legal Temos aqui tudo Muita gente tá me perguntando Por que sua skin É... Se você tem muito Por que sua skin é assim? Eu usava sua skin desde Do meu primeiro vídeo Não era assim minha roupa não Minha roupa não tinha esse negócio de joelho E essas calças De joelho De joelho Eu mudo a cada um ano Então eu fui ver aí Eu vou mudar um pouco de roupinha Quando eu despiscar eu já sei Que o bicho tá limpo Acaba até a porta ser Eu vou tentar zerar o jogo Todos os seguintes do objetivo É zerar E... No fim O mano morreu Que pena Gostava do mano E a Loli Não sei onde a Loli ficará É o ianubinho É o ianubinho É o ianubinho Para algum lugar E o ianubinho Para sempre Vamos para algum lugar Assumos Eu sou E isso aí Da daqui Eu tenho que colocar Da daqui Eu não coberto E a Loli Eu sou É Eu sou 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 Nossa, não é nada. A porta sem. A porta sem. Nossa, não falta muito. O que ele fez com a porta? Eu vou atrás do meu pão. Eu vou atrás do meu pão. Eu vou aqui no Lourinho, no Bolsonaro, no meu pão. A porta sem. Eu vou lá para atrás do meu pão. Eu vou atrás do meu pão. Eu vou atrás do meu pão. Eu vou atrás do meu pão. Já viram algum quarto desse capeta. Veja aqui, ó. Confia. Aqui, ó. Coedas. Cozalubi. 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 Vimo, ó. Cozalubi. Fimu, ó. Cozalubi. Cozalubi. É um fenômeno que tem que ser lá. Nós não dá que ver nunca que é aqui hoje. É uma teoria que eu tô vendo aqui. Ah, é que se fosse melhor que não ia ser. Um minuto. Então é um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Eu não vou lhear Você é forte, não? Fai maldito O Bolsonaro é maldito O seu maldito Eu odeio o Bolsonaro Entra Lula Ah não, eu queria que o Lula fosse mal o Bolsonaro Lula Mas eu vou ter cachorro nenhuma Só vou passar por aqui, ó Olha o que que se... E aí E aí Eu vou ver aqui Isso que tem que ser roto Faz sentido Aqui, ó Aqui, ó Já vou daqui, ó Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Ó, eu vou passar aí Puxa. Puxa. Eu não tenho nenhuma chave aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Confia. Eu tô tudo cadê-la que é o óleo morrendo Só uma farruba, tá ficando rindo Ah, tá ficando a parte de cima do outro Lindô Um dente 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 Um dente